Trabalhe como entregador Uber Eats. Vou deixar meu código na descrição do vídeo. Utilize meu código. Beleza Motocas, eu sou o Anderson gravando mais de vídeo para o canal Motoboy Oficial. Bom, Motocas, hoje eu vim trazer para vocês a matéria que eu estou vendo aqui sobre a aprovação da regulamentação do motofrete para empresas de aplicativo. Vou dar uma lida aqui para vocês. Vocês podem ver aí na tela do meu celular que eu estou gravando aí, que foi no dia 13, na sexta-feira. A Câmara Municipal de São Paulo aprova a PL 578, que regulamenta a motofrete para empresas de aplicativos e tomadores de serviço. Após reunião entre o SIN de Motos e a Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica da Câmara de Vereadores de São Paulo, foi criado o Projeto de Lei 578-2019, que realmente atende às demandas da categoria e que dará um novo rumo à situação do motofrete na capital paulista. O PL 578 regulamenta a Lei Federal 12.009, 12.436, 12.997 e atualiza a Lei Municipal 14.491. Agora essas empresas terão responsabilidade sobre as contratações que fazem situação essa que não estava prevista nas leis que regulamentam a categoria. O PL 578 também irá promover a segurança do motociclista profissional no exercício da profissão e diminuir acidentes envolvendo motocicletas, entre outras questões. Segundo a CET São Paulo, as empresas de entrega por aplicativos que atuam no motofrete foram responsáveis por aumento de 18% na morte em acidentes envolvendo motocicletas na capital paulista. A regulamentação resultante do PL 578 obriga essas empresas a terem responsabilidade com seus funcionários. Assinaram o documento aos vereadores que aprovaram em unanimidade a Dilson Amadeu, Jorge Rato, Mário Covas Neto, Quito Formiga, Ricardo Teixeira, Senival Moura e Chechel Trípoli. Um dos pontos da lei determina que as empresas de aplicativos que faturam milhões terão que ter termo de credenciamento nos termos do artigo 4º da lei municipal 14.491. Sem essa responsabilidade, as empresas de aplicativos jogam a responsabilidade dessa lei nas costas dos motofretistas, que paga os impostos, recolhe tributação e tem seus salários rebaixados. Ou seja, toda tributação financeira fica nas costas do trabalhador motociclista. Pessoal, tem mais outras coisas aqui, mas eu li só a parte de cima, a parte principal. Então, isso significa o que, pessoal? Que foi regulamentado os aplicativos de moto, tá? Então, agora os caras não tem ponto de correr. Eu espero que com isso, pessoal, venha dar uma melhorada pra gente aí. Eu queria que vocês deixassem aí nas perguntas aí do vídeo, sua opinião. Bom, deixa aí a opinião aí aqui embaixo. Deixa algum comentário também, tá? Do que vocês acham sobre isso. Compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos. E ajude o canal a crescer, beleza? Valeu, forte abraço! Visite minha loja virtual, conheça meus produtos. Link na descrição do vídeo.